Fala galera do YouTube, fala galera da Twitch que tá assistindo aqui ao vivo Voltamos com GTA dublado, eu tô um pouquinho torto, vou ficar mais pro meio aqui Mudaram as texturas da casa do Toretto? As texturas mudaram porque eu tô com um mod com pack de textura Então tá todas as texturas tão bonitas, olha a árvore aqui Quer dizer, nem todas né, a grama ainda tá grama de GTA aqui, mas tem umas texturas que tão bem mais bonitas Esse mod ele muda tipo 90% das texturas e deixa tudo, é tudo feito upscaling pra inteligência artificial Então não é aquele, é aquele smod que fica parecendo GTA Rio de Janeiro, é um smod bem bonitinho Vamos lá, um direto transmissão Ei Carl Ei, mas que porra mano Ai Toreno, eu já pedi desculpas cara O que que eu posso fazer? Eu te ferrei Calma garoto Então vai logo e me mata Calma Mano, você não é nada além de um traficante de drogas mesmo Toreno Senta aí e cala a boca Como é? Acha que eu sou um traficante? Você acha que é um guerreiro do bem? Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Qualquer ideazinha Tem? Tem? Não, eu presto o mínimo da atenção possível das coisas Não dê uma despertalhão comigo Eu trabalho para uma agência do governo Não é importante qual Vou tentar não confundir você Sim, na última vez que nos vimos Eu estava envolvido na luta contra ameaças na América Latina Usando todos os meios necessários Isso não faz de mim um traficante O cara é foda, patroa Então, o dinheiro que levantamos Os amigos que fizemos Nos ajudaram imensamente em nossos interesses no exterior Agência do governo? Garotos como você Vocês esperam por heróis Estamos lutando uma guerra lá fora Eu serei um herói E eu perderei E o que eu ganho? Comunismo em Ohio Pessoas compartilhando Ninguém compra coisas Esse tipo de merda Então se acalme e relaxe Beleza, beleza Eu estou ouvindo Eu sei que tipo de cara você é Eu preciso de um cara como você Para fazer coisas que eu não posso ser pego fazendo Tipo o que? Eu preciso que você confisque um caminhão Uma agência rival Com uma agenda social confusa Eles possuem coisas que nós precisamos É um trabalho para dois Você precisará de um amigo Use o namorado da sua irmã Mas não diga nada a ele Lembre-se Estou de olho em você A lubragem dele ficou meio picotada, né? Eu vi o mais rápido que pude, CJ É, veio mesmo Como sabia que eu precisava de ajuda? Cara, você tá esquecido, parça Você me ligou meia hora atrás, cara? Liguei? Ah, é, é Liguei mesmo Desculpa, mano Eu tava com muita coisa na cabeça É, ficou meio picotada Assim a voz do Toreno Ficou meio esquisita Mas a... Dá, dá, dá Dá pro gasto, ficou legal Eu vou roubar o caminhão na autoestrada Ele tá indo pra San Fiero Como é que chega lá na autoestrada mesmo? É por aqui? Vamos pegar a rodovia agora aqui, parça Uuuh Amor, eu plano Eu vou ficar lado a lado Você vai ter que pular e entrar Ah, merda Você não falou isso no telefone Relaxa, vai ser moleza Fala pra quem de que eu amo ela Ah, a CGzinha tá bonita, hein? É uma Kwasaki O tanque tá ali na frente Olha o jeito que o caminhão dirige, cara Só porque é programação cagada O que você tá achando que a gente vai conseguir chegar tem que ser mais perto Pula, filha da puta O que você tá achando que a gente vai conseguir chegar tem que ser mais perto Pula, filha da puta Pronto O que você tá achando que a gente vai conseguir chegar Eu não sabia O caminhão tá bonita, hein? Peter Buildzão Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Olha só, um Mac Olha só Ele tem os dois meio vesgo, meio assim Mas tá da hora, hein? Os caminhão lá tem quatro e cinco placas mesmo? Uma pra cada estado? É assim mesmo? Não Não, não O tanque tá O tanque tá mudado A textura do tanque também Embaixo parece Que tá sem textura Mas tá com textura Beleza, ombro Vamos levar esse tanque pra garagem Boa Calma, deixa eu passar aqui que eu desespaço ali Deixa eu subir por aqui também Aê Aê Certo me deu um inglês É que foi Fala do Como é que é Quando você faz cagada no trânsito Por isso que Por isso que ele falou em inglês Do nada Tomar no cu Tamo gravando vídeo Ai Vai se ferrar Ai Mas caiu o alcance do vídeo Nossa, pagaram sete mil Só que miséria Que merreca Ai Ai Agora ele vai apaginar tudo Aô, tô morrendo Ai 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 Tava em inglês ali Não precisamos escutar Vamos de Vamos desse aqui Chega de gemidão Vou bloquear essa posse, vocês estão fudidos daí. Ah, agora tem que voltar lá, vamos lá. Nossa, vamos pegar aqui, vamos pegar um bullet, vamos pegar um bullet. Por que a tela está toda cagada? Meu Deus do céu. Olha só, o cara é piloto de fuga, olha só. Olha como é que é 20 anos de GTA, seus animais. Filha da puta, ainda é culpa minha, ainda é culpa minha. Meu carro está inteiro ainda. Por causa desse germidão, já perguntaram aqui em casa por que eu assisto o mesmo pornô toda segunda, quarta e sexta. Vamos ver, vamos ver. Entendido, macacão. Eu tenho falcão gordo em 13.6. Preciso conseguir um bebê afogado, câmbio. Em 15 pela lua cheia, partindo seu coração, câmbio e desligo. Carl, preciso de um favor. Aham, e eu vou te quebrar todo, mano. O que você sabe sobre o meu irmão? Se acalme. Ele está na prisão estadual, ala D. Sela 13. Na esquerda, tem um assassino de crianças que quer cortar a garganta dele. Na direita, tem um racista que quer comer o coração dele, sendo preciso. Mas não se preocupe. Tempen e Pulaski são relativamente amigáveis. A menos, é claro, que você seja membro da família do oficial Pedalbury. Que eles mataram quando ele ameaçou entregá-los, é claro. Mas você sabe tudo isso, né? Porra! Ai mano, como é que você sabe tudo isso, cara? Por que você não para eles? Você não consegue entender, não é garoto? Todos são cavaleiros e heróis brancos. Temos que tomar decisões, garoto. Sabe, eu tento jogar os maus contra os maus. E as vezes eu deixo os bons morrerem. Ele é seu irmão. Mas pra mim, é só um detalhe. É uma decisão delicada. Aqui, você tem toda a escória dentro do país. E por aqui, você tem toda a escória fora do país. E eu e meus colegas, nós somos a porra do pivô. Mantenha o governo trabalhando. Que me lembra... Preciso de você aqui, no bug lá fora. Ok? Beleza, ative o sinalizador. Nós temos uma carga valiosa que precisa ser pega. Pô, calma aí. E quanto ao meu irmão toda essa merda aí que você tava falando? Não se preocupe. Suíte vai ficar bem. Alguém toca nele. Um guarda-prisão volta pra casa e descobre que sua esposa e filhos foram assassinados. Está tudo sob controle. Nós conversamos mais tarde. Agora vai, dá o fora daqui. Na tradução, tem umas horas que tá... A parte do bebê afogado, do Falcão Gordo, eu acho que é assim que ele fala de verdade mesmo. Os códigos zoados. O cara mete medo. Não, mas pior que a voz dele dá uma voz de autoridade mesmo. Eu achei. Eu dei essa missão, mas vamos lá. Cadê Piroco Rocha? Pedra Pinto? Tá bem ali. Cadê? Nossa, dei entrega da missão. Por que demorou? Toriano, cadê você? Quilômetros de distância. Sem tempo pra delicadeza, garota. Escolha um veículo. Pega o equipamento que eu preparei. Vá para a área de entrega e espere pelo pacote. Eu vou com esse carro aqui porque eu já andei muito de Sanchez. Vamos lá. Tem quad também. Por aqui, né? Subindo aqui, né? Puta, que pariuro de Sanchez. Nem fudendo. Bem melhor. Nessa parte do jogo, os caras estavam tipo, vamos botar todos os carros que andam na terra Nesse GTA novo, carro de Rally. O barulhinho da Sanchez. Ah, o barulhinho da Sanchez é bonito, cara. Qual mod da vegetação eu acho que é o mesmo mod das texturas Seu pacote está chegando agora Jesus, dá pra parar de fazer isso? R.O.S.A Jesus Pesava da pessoa com a teleguiada, nossa, ajuda muito né, mas vamos lá, do jeito que a Rockstar queria R.O.S.A Derrube eles, proteja a carga a todo custo Nossa senhora Engraveçou R.O.S.A Nossa senhora Cadê o outro helicóptero? Meu Deus, cadê as armas? Acertei uma Meu Deus, cara Olha isso Não Meu Deus Acertei uma Minha vida está indo para o saco 20 anos de GTA Não, pô Está esquisito Aqui Passou perto Isso que 20 anos de GTA É É É É É É É É justo pra mim, porra É justo Nossa, estou com duas estrelas de polícia Não só estou com duas estrelas de polícia, como tem polícia Não só estou com duas estrelas de polícia, como tem polícia Sinto uma puta, de onde esse cara saiu? Você ranhado de donuts? Vai tomar no cu, cara, do onde que esse cara saiu? Não, 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 não Isso foi fácil Agora, agora, calma O cara é foda, patrô Oh, não spawnou a polícia agora Essa rampa, ela pula pra cá, né? E tem que ir lá no aeroporto, que é pra cá Boa A galera do vídeo não vai ver o desastre que foi a gravação Por isso que eu falo Tem que assistir As lives Tem que acompanhar as lives no canal No pô No canal ao vivo e na Twitch Tá bem eles Inclusive o pessoal do vídeo deve estar todo perdido É que esses caras estão falando Não estão entendendo nada É porque... Deu uma merda Fui fazer a missão de novo Fui trocar de roupa Fui trocar de roupa Travou meu game Puta, deu um cagaço filha da puta Tive que refazer mais de uma vez E eu não tinha salvado de novo Nossa Então Vocês estão pegando a parte legal Se vocês querem ver esse tipo de perrengue Vocês tem que assistir ao vivo Galera Que tá no Youtube agora Fala que é um dos games E aí, mano Live ao vivo Live Esse aqui é ao vivo Esse aqui não é live gravado não Quem não sofrer com estrelas na live Não virá glória nas gravações Exatamente Essa casinha aqui É um... Esse aqui é um verdadeiro mistério do GTA Porque essa casinha aqui Qual que é o... A referência dessa casinha? De um filme, alguma coisa assim? Tudo bem Leve o contrabando para Las Brujas Cadê você, mano? Você tá me dando calafrios, cara Calma Eu sempre estou te observando Ou escutando Ou ambos Ah... Vamos de Sparrow? Vamos tentar aí de Sparrow? Mistério Um velho aposentado morava ali O Sparrow chama Dragonfly Será que esse helicóptero existe mesmo? Dragonfly Procura aí Era meu... Era meu helicóptero preferido Não vai ser... Se Sparrow Esse é a... Metralhadora Quando eu achei ele no Santos Eu fiquei doidão Falei, caraca! Que da hora! Tem esse avião no Santos também! G1 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 Muito bom isso aqui do lado do pacote, é facinho, ó. Tô aí. Eu lembro distintamente. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, por isso que eu nunca consegui oportunidade nenhuma na internet. Olha o tipo de comentário nefasto que o desgraçado fazia. Talvez quem falava que era uma má influência para as crianças, talvez estava certo. O cara é foda, patroa. Por isso que a mãe não te deixava assistir, ela estava certa. Oh, mas eu, comparado com alguns youtubers que eu lembro daquela época, eu era light, hein? Porque eu conheço, eu lembro de uns youtubers que falavam cada besteira. E assim, não coisa absurda, tipo, aí umas coisas que hoje em dia não é aceito não, hein? Próxima missãozinha, então bora. É incrível. O que foi agora, Toreno? Essa história é tudo mentira. Está escrito que Hitler se matou e que nós bombardeamos o Japão. E as pessoas acreditam nessa merda. Jesus. Bom, faz as pessoas dormirem melhor de noite, eu acho. Aí, cara, o que você quer? Você vai libertar o meu irmão? Não, ainda não. E só para esclarecer, eu disse aquilo só para fazer você fazer algo para mim. Cara, você me assusta. Mas o mais chocante é, nós vamos cuidar dele. Porque eu preciso dele vivo tanto quanto você. Pô, valeu, hein? Sabe, depois o que você fez para mim, é como se você fosse um profissional. Eu tenho agentes duplos no Panamá querendo botar um preço na sua cabeça. Um espião russo, baixinho, gordo, tem cara de Boris. Ele está pedindo permissão para interrogá-lo. Ao estilo russo. Pinças nos órgãos genitais. É gostoso, você vai gostar. Pô, mano, isso não é legal não, cara. Me deixa em paz, você só me bota em rascada. Não se preocupe com isso. Os russos têm coisas maiores para se preocupar do que só a genitália, acredite. O país todo está na merda. Nós trabalhamos muito para abafar. Mas aquele idiota do Gorbachev com o moranguinho na testa, ele entregou as joias da coroa. Porém, eles ainda têm aquele, sabe, o garoto deles na Casa Branca. Essa foi boa. Tá. O que tu quer que eu faça? Escuta, eu preciso que você me compre uma propriedade, tudo bem? Não deve custar muito. Ofereça um dólar para eles. Se eles complicarem, mate eles. Vou precisar de você para começar a fazer um trabalho molhado em breve, ok? Chega desse papo de menininha. Agora cai fora daqui. Vamos que esse aqui é uma missão difícil, bora lá. Reassiste esse vídeo depois que o detonado, quando acabar hoje. O que tem nesse vídeo aqui? Vamos ver, vamos ver. Vamos que essa missão a gente fica cacete. Vamos lá. Eu criei minha primeira conta no YouTube só para me inscrever no canal do Mods. Eu estou ligado. Eu já fiz isso para os canais também. Os canais estão na galera. Eu não vou citar novos. Eu não quero citar novos porque não merece. Mas é que não é uma galera não. Não, foi um cara. Só que eu não vou citar nomes não. Se foda. Não vou citar para ele aí. Tem segredo. Ah, Mods, mas o que é? Não sei. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber. É o Guzang. Não, não. O Guzang eu conheci depois. O Guzang eu conheci bem depois. O Guzang é parça, pô. O Guzang é parça. O Guzang é na fusão. O Guzang sempre foi parça. Você não conclama a mim. Eu já olhava Minecraft. Ele fazia vídeo de Minecraft. Eu já olhava Minecraft e falava Minecraft é um joguinho de criança. Naquela época. Especial de mil followers na Twitch. Podia fazer uma live de 12 horas. O que vocês acham, hein? Só que vai demorar. E aí, CJ. É o Jethro aqui, mano. Opa, e aí, Jethro. Como é que você está? Aí, mano. A garagem está ficando muito da hora. Mas eu queria te falar uma outra parada. Tem um clube de corrida de rua não oficial ali em Sem Ferro. Não oficial quer dizer ilegal, né? Eu não sei do que você está falando, mano. Bom, de qualquer forma, eles se encontram ali perto da escola de motoristas. Bom, eu achei que você talvez ia gostar de saber disso. Valeu, Jethro. Vou pensar a respeito. E falo com você depois. Valeu, mano. O cara que dublou o Jethro apavorou também, hein? Dublou muito bem. Eu curti. Vamos salvar. Bem salvadinho isso aqui. Calma lá. Pronto. Passamos. Essa missão foi difícil. Uma live de 12 horas. Sendo quão longe da Santos consegue chegar começando uma nova run? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu ia falar. Fazer bastante coisa. Assistir os vídeos antigos. Jogar uns outros jogos. Mas dá pra fazer. 12 horas jogando GTA. Vem até onde que vai. Já está habilitado aqui o... Como é que é o nome? Andromeda? Andromeda. GTA Definitive Edition. As portas não abrem. Não, ainda não está. Que os mods de Rainbow Miser vendados. Nossa senhora. Se eu der ideia pra vocês, pelo amor de Deus. O CJ se deu um soco. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo. Ah. Bom. Essa caixa é bocada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Andar aqui. É em cima, idiota. Com o FPS habilitado, se tu ficar correndo direto de sua casa, tu perde vida até morrer. Caralho, cara. Os caras sabem de muito detalhe do Sandras. Um aeroporto abandonado. Só tinha um VHS lá que ensina a pilotar aviões. Falta alguma coisa. Talvez uma quadra de tênis, uma piscina me motivaria mais. Muito bom, Carl. Muito fofo. Agora escute. Você vai ter que aprender como voar. Não vou, não. Sim, você vai. Eu preparei uma série de testes pra você. Você pode acessá-los nessa TV. Você terá que provar pra mim que pode voar se você vai continuar trabalhando a liberdade do seu irmão. Merda. Tanto faz, mano. Muito bom. Então vamos lá. Vamos tentar passar tudo isso hoje. Acho que dá, né, Jat? Tudo prata. Pelo menos tudo prata, né? Não vou focar no ouro. Mas também não vou ficar no bronze. Tudo ouro, não. Tudo ouro no teclado não dá, pô. O fã que passou essa missão de primeira, Abidão, em um só vídeo, sem falhar nenhum teste. Ele deve ter jogado no controle. No controle isso aqui é batata. Batata de fazer. No teclado, que é o jeito raiz de jogar, é um pouquinho mais embaçado. Não, vamos fazer pelo menos tudo prata. Tudo ouro não dá, cara. Não, não, não. Trazendo ouro pro Brasil em aviação. Sentido direita. Santos, o maior, tô orgulhoso. A gente vê que o povo que viu o deserto não se preocupa em aprender a aterrissar o avião. Não pegou o check-point. Nossa, eu morro se eu fizer isso? Só não falha, só. Eu morro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tomar no cu. Tá bom, tá bom. Se cair do avião morre, ah, eu não sabia. Eu não sabia se cair do avião morresse. Olha lá, vamos de novo. Só apertar F. Ah, bom. Vamos de novo. Hot F4 recarrega o ultimo save Não sou tão burro assim não Ai, lá vamos ver Mais uma Retard 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 a pouco agora agora acho que para a esquerda é mais fácil ou a escola de aviação é bem mais difícil do que a missão de dança e ninguém fala nossa parei de jogar quando chegou na escola de aviação seus animais não tem ritmo você não tem ritmo nenhum chega na missão de dança aquela missão me traumatizou a chave muito difícil pode foder irmão é só apertar o botão um época abdé a pôr da orelha chegou pegou 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 Nossa, isso aqui no teclado é uma tristeza mesmo, hein, cara. Boa. Falar isso pra um moleque de 8 anos. A escola de avião do céu não é bugado igual a dança. É, tem isso também. Nossa, vamos lá. Esquerda de novo, só que agora tem que pousar. O jato tá aí ainda, o jato é que gosta de avião, pô, o jato é que gosta de avião. A TV de tubão em 3D. Olha o estético que eu acho legal, hein. Pô, eu gosto de TV de tubo, cara. Tem uma TV de tubo aqui ainda. Pra ver filme velho, a mesma coisa que tem. Pra jogar jogo velho, é bom, legal, é bom demais. Monitor de tubo, então, cara. Eu sou doido pra comprar um monitor de tubo daqueles mais fodidos, tá ligado? Daqueles mais da hora. Aqueles que era caro, tipo, mais caro que Bowie naquela época. Mais caro que televisão. Ai, caguei. Ai, 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 ai. Pegou, 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 continua. Vou pousar. 100. 70. Ah! 20. Retard, retard, retard. Nossa senhora, esse aqui foi horrível, hein. Para, aviãozinho! Para, aviãozinho, filha da puta! Ah! Não acredito que eu caguei na parte mais fácil. Ah! Eu caguei na parte mais fácil. Vai, de novo. 69%, entendeu? Se fizer o bronze tem que fazer desde o primeiro teste. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, calma lá. Cara, não dá pra fazer só pelo, só pelo aneron aqui. Tem que fazer, tem que fazer virando assim que nem eu faço, ó. Só pelo leme aqui não dá. E aí, você fez bonitinho, hein. Esse eu fiz bonitinho, ó. Pedra pinta aqui. Grande pouso. Encimação certinha. Efeito solo. Ai! Caralho, para, avião! Prata, perfeito. O especial de mil podia testar aquele mod do Sanderson. Stars and Stripes. Como que é esse? Decolar a helicóptero. Esse é fácil, porra. Olha só que bonito que tá no mod, hein. Prata, perfeito. 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 Se tu secar uma arma, você já fala vocês 0, eu não tenho licença, é como se fizesse muita diferença nos Estados Unidos. Quase deu, de novo, deu bronze, deu bronze ainda, hein? Não, aquela cagada ali que eu fiz é o bronze. É mais fácil que avião? Depende, cara, você tem que ficar dando toquinho no W, eu não acho tão fácil assim não. O que eu ia fazer desde o começo? Não, nem vem. Ouro! Esse aqui que é o mais difícil, eu acho, hein? Como é que são os mísseis? Esse aqui. Sobrou um, óbvio que sobrou um. O problema é não ter como controlar a câmera. Dois casos em movimento, esse aqui que é difícil. Lembranças traumáticas, eu achava divertido. É divertido, o conceito é divertido, mas depois que você faz 10 vezes e não consegue, aí você fala assim, não, Deus me livre. Chega disso, eu não quero mais fazer isso aí. Não tem gente que achava mais fácil fazer as missões de vigilante com o helicóptero, cara. Cara, eu achava um terror. Eu odeio fazer isso aqui, cara. Ó. Você tem um minuto pra acertar o carro no meio da cidade ainda. Tipo, será que é difícil aqui no meio do aberto? Imagina no meio da cidade? Vigilante, helicóptero? Não, vigilante tem que ser de tanque se você quer fazer de um jeito mais fácil. Eu não sei se eu tô alinhado ou não por causa da câmera. Aí. Vigilante, eu acho que eu fiz de tanque. Quando eu fiz, eu fiz na raça também uma vez. Eu fiz na raça. Na moto, na moto, né? Bastante munição de metralhadora e vai embora. A bar de espaço, o Locamira. Essa é a nova, vem. Puta merda, fizemos bronze. Ah, não. Vamos voltar. Vamos tentar fazer pelo menos tudo prata, que nem eu falei. Ah, no Hydra. Ah, bom, beleza. Foi, hein? Ó, ó, eu tenho que dar um Q1E, que é o botão de nivelar o helicóptero pra eu mexer na mira, na câmera. Porque eu não tenho como eu mexer a câmera. Puta, que pariu. Isso aqui é difícil, hein? Cara, ó, o difícil não é controlar o helicóptero, é a câmera. É, gurizada, jogador de GTA 5. Isso aqui era muito mais difícil, sem dois analógicos. Piruleta, vamos lá. Esse é fácil, esse é fácil. É só travar o botão. Mesmo problema, a câmera. Ele solta o fumacinha, né? Ó, o bicho piruleta. Aí, ó, barrel roll. Giro de barril, traduzido, inclusive. Calma! Calma! Esse aqui é do Brasil. A fumaça é sempre vermelha, né? O ouro, perfeito. O fumacinho, eu pensei que não toncava. Ah, esse aqui é tranquilo, esse aqui é tranquilo. Quem jogou bastante Samp fez isso aqui demais, hein? Ah, apertei o F. Sem querer. Tem seis mil horas de Samp, sou doente. Nossa, esse é doido. A resistência dói na cara, a hora dessa, deve ser foda, hein? Nossa, hein? Alguém já pulou de paraquedas, hein? Alguém que tá assistindo no YouTube já pulou de paraquedas? Pode explicar pra nós como é que é? Tô muito perto. Usa esquerda e direita pra guiar o paraquedas pra esquerda e pra direita. Pois é mesmo? Creu! Creu! O que que lembra? O que que lembra? Quase deu ouro. Foi, foi. Passemo, passemo. A gente habilita o aviãozinho de fumaça e o aviãozinho, o primeiro, né? E se tira tudo ouro, habilita o helicóptero, o Hunter. Alô? Carl, é o Woozie. Ei, Woozie. Não tá traduzido, que bosta, hein? Vamos ver, vamos ver de novo, vamos ver o bug de novo. Eu peguei olho nessas porra tudo. Ah, eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu sou louco? Eu tenho cara de louco? Eu tenho jeito de louco? Eu falo igual louco? Eu não sou louco, porra. Bom, então, pro nosso querido YouTube vai ficando por aqui. Obrigado por terem acompanhado. Deu trabalho esse vídeo, hein? Meu Deus. Meu Deus. Vai dar trabalho editar. Mas espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Cola segunda-feira, que eu sempre lembro. A partir das 9 horas, pra assistir ao vivo. Hoje você perdeu coisa foda, hein, cara? Hoje só deu merda. Mas se tu que tá acompanhando pelo YouTube e quer assistir ao vivo, cola na Twitch. Na segunda-feira, a partir das 9, a gente tá jogando GTA. Valeu, obrigado e fui. Valeu, obrigado e fui.